Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar minha música Penso em Você Só que ela é repetida, hein? Eu vou gravar ela Acompanhem comigo, quem souber cantar Penso em você Penso em você Penso em você Todos os dias da minha vida Penso em você 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 Todos os dias da minha vida Penso em você 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 Todos os dias da minha vida Penso em você 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 Penso, 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 penso em você Aí galera, dá um like aí Música nova na área, hein